Hoje nós iniciamos o ano legislativo e também o primeiro assinamento da bandeira este ano. E dizer da importância que tem esse momento, onde a Câmara dá o exemplo de civismo, nós temos que realmente incentivar o civismo, os nossos jovens, as nossas crianças, nos adultos também, nas escolas, esse exemplo de civismo, de amor à pátria. Quero cumprimentar a nossa banda, a nossa querida banda, os nossos amores aí, da banda, muito obrigada. Sou no comando do inspetor Mila Mez, obrigada pelo carinho também. Bom gente, então um grande abraço e vamos aí continuar o nosso evento e que Deus abençoe a todos.